Que hoje o pai tá off, bem longe de casa Só bunda pra lá, bunda pra cá, samba, e o barulho do mar O bailão boca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou encostar Quer revir na praia, o pai tá viradão Só bunda pra lá, bunda pra cá, samba, e o barulho do mar O bailão boca no forte ou de copão na mão Seja plataforma ou guarujá, senhora que eu vou encostar